Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima, não é? Bom estar com você, bom poder estar aí na sua casa, pertinho de você, para falar daqueles temas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho, que tem sido expressado através das nossas redes sociais e que eu sempre gosto de relembrar que é muito bom a gente ouvir, que a gente tenha abençoado a sua vida. Porque é sempre bom, quando a gente cumpre a nossa missão, abençoar a sua vida é o objetivo, é a missão da Rede Boas Novas e quando você confirma que isso tem acontecido de verdade, que isso está acontecendo aí na sua casa, na sua família, na sua vida, pra gente é tudo. Motivo de grande alegria pra toda a nossa equipe, que o Senhor Deus possa continuar nos usando a cada dia, possa estar permitindo que a gente chegue até você, levando o amor de Jesus e informações relevantes pra uma vida cada vez melhor, uma vida plena e abundante, como aquela que o próprio Senhor preparou pra gente, não é? Muitíssimo obrigada também a todos vocês que além de participarem conosco, além de interagirem conosco, oram pela Rede Boas Novas, que nós contribuem financeiramente pra que nós possamos estar aí na caminhada de 24 horas por dia no ar, pra que nós possamos estar aí na caminhada da digitalização, levando pra você uma imagem ainda melhor e uma imagem digital. Que o Senhor abençoe a tua vida, querido semeador de Boas Novas, que Ele possa atender os desejos do teu coração e te cobrir todos os dias com a sua graça e com a sua misericórdia. No Cabeça pra Cima de hoje, queridos, nós vamos voltar a falar ou continuar a falar sobre o plano MOVA. Lembra? Aquele projeto de vida saudável que é baseado em princípios bíblicos e médicos e que surgiu a partir das reflexões de um pastor e de um médico, que também são pai e filho. No programa de hoje, nós vamos falar sobre objetivo, que na verdade é a letra O do plano MOVA. Começamos com o nosso informativo. 46 em cada 100 brasileiros não fazem atividade física suficiente no lazer, no deslocamento ou no trabalho. É o que revela a Pesquisa Nacional de Saúde, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com a pesquisa, para ser suficiente, a atividade física tem de ser praticada pelo menos 150 minutos por semana. E ainda, segundo o levantamento, o percentual de pessoas que praticam atividades físicas vai diminuindo, de acordo com a faixa etária. E baseado nesses dados, surgiu o projeto MOVA, que busca incentivar as atividades físicas, a alimentação saudável e a longevidade, através de palestras baseadas na palavra de Deus e na medicina. É isso aí, queridos. Vocês viram o nosso informativo, né? E hoje a gente está aqui para falar sobre objetivo, objetivo que é a letra O do plano MOVA. E, obviamente, para conversar conosco sobre esse tema, recebo aqui no estúdio Silas de Freitas, ele que é pastor, psicólogo clínico, autor do livro Corra para Viver, e que não fica só na teoria, não. Ele é autor do livro Corra para Viver, mas é também um corredor de corridas de rua, meia-maratona e maratona. Obrigada, pastor Silas, por voltar aqui com a gente. É um prazer, Celeste, voltar ao programa Cabeça para Cima. Isso aí, né? E aí, ontem teve uma maratona no Rio, o senhor correu? Não, ontem eu não corri, não. Mas o Paulo correu. O Paulo correu, né? Foi lá como um bom representante. Isso aí, queridos. Quero apresentar para vocês também o Rômulo Ostman. Rômulo, que é o filho da dupla, pai e filho, aí vocês já sabem disso, é médico, pós-graduado em nutriendocrinologia funcional. Obrigadíssima, Rômulo, por estar aqui com a gente. Agradeço o convite, uma honra e um prazer. E hoje falando um pouquinho dos nossos objetivos também, né? Dentro do plano MOVA. Isso aí, né? Como é que anda o plano MOVA? Como é que anda aí, o pessoal tem aderido, vocês têm expandido essa ideia desse projeto de vida saudável? Nós temos algumas coisas que estão em andamento, que nós esperamos que vão impulsionar e disseminar um pouco mais a ideia do plano MOVA. Que é um livro que nós estamos preparando em conjunto. As palestras que deram origem ao plano MOVA, que nós estamos em vias também de organizar e colocar em DVD. E temos também um site que está em organização para que a gente possa, então, através desses três meios, estar divulgando o plano MOVA de uma maneira mais completa. Bacana, né, pastor? Porque a gente tem visto aí que o site, né? Dentro de uma cadeia de mídias sociais, ele é muito importante. Facilita, alcança pessoas em qualquer lugar, né? Então, realmente amplia a possibilidade das pessoas se integrarem. É verdade. E se integrarem a essa questão. Vamos lembrar o MOVA aí o que significa, pastor? Vamos lá, pastor Rômulo. Vamos lembrar o que significa. Porque, né, a gente está até pedindo para dentro do Facebook, né, da nossa página do Facebook, a gente disponibilizar os programas iniciais. O MOVA, né, que a gente já falou sobre ele. Para a gente disponibilizar o M, que a gente também já falou sobre ele. Para que quem não nos assistiu, nos outros momentos, possa pegar aí o conjunto completo. Mas vamos lá. Vamos lembrar um pouquinho. Então, o plano MOVA nasceu, né, desse diálogo entre eu e o meu pai, entre filho e pai, pastor e médico. E a gente, justamente, numa palavra, né, na época de medicina, eu lembro que a gente tentava guardar as coisas a partir de mnemônicos. Então, o MOVA pegou uma palavra e, a partir de cada letra dessa palavra, a gente conseguiu reunir coisas que nós achamos que são importantes para uma vida saudável. Mas tudo isso muito baseado à luz do que Deus tem para a nossa vida. Então, o M seria de movimento, e a gente falou sobre isso. O O, que a gente vai falar um pouco hoje sobre objetivos. V, de verdades científicas e verdades dentro da Bíblia. E o A de alimentação, algo que eu acho que é fundamental para a nossa saúde e que também tem muito embasamento dentro da palavra de Deus. E aí, a gente, então, criou esse plano MOVA, um plano para mudar, para nos movimentarmos em direção a uma vida saudável. Isso aí, isso aí. Então, vamos falar de objetivo, né? O que é que faz o O dentro do plano, né? O objetivo, de uma forma ou de outra, o objetivo, quando a gente pensa, é uma palavra que tem uma certa clareza de definição. Mas como que vocês o contextualizam? Como é que o objetivo é contextualizado dentro do plano MOVA? Nós pensamos que M, movimento, né? Movimento é atividade física, é exercício físico. Nós entendemos que as pessoas têm muita dificuldade de ter uma continuidade num projeto, num plano de atividade física. Elas começam, param, essa é a história de muita gente. Então, nós entendemos que uma coisa importante, depois de pensar em movimento, é pensar em objetivo. O objetivo tem a ver com obstinação, tem a ver com foco, tem a ver com motivação, tem a ver com meta. Então, nós entendemos que essa é uma parte que, inclusive, tem um lado psicológico muito importante para que as pessoas, entendendo o movimento, realmente consigam manter um plano de ação em função daquilo que querem alcançar. Então, objetivo é uma descrição do que a gente quer alcançar. E meta seria uma mensuração, seria uma coisa mais objetiva em relação ao que eu quero alcançar. Por exemplo, lá na nossa clínica de vida saudável, em determinado momento, nós pedimos que as pessoas venham à frente e apresentem o seu objetivo. E elas colocam o objetivo lá, perder peso. Mas elas não colocam só perder peso, elas colocam perder 5 quilos em 90 dias. Quer dizer, então, o que a gente tem? Tem um objetivo, perder peso, e temos uma meta, perder 5 quilos e temos um prazo, 90 dias. Então, isso é que a gente acha que é determinante para começar a ter algo mais efetivo na questão do exercício, do movimento e até mesmo da alimentação. É, porque a gente pode ter um objetivo, né? Eu quero perder peso, mas aí se a gente, de repente, não definir a meta, isso pode ir ficando, 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 o tempo vai passando. Daqui a pouco a gente perde, assim, até a confiança, né? Perde a alegria, a vontade de estar perseguindo aquele objetivo. E olha, se tem uma coisa bacana é a gente perseguir um objetivo com a meta e ver vitórias, né? O ser humano é movido a isso, né? O ser humano, ele se reforça, ele se fortalece quando ele vai fazendo conquistas, né? Dentro dessa... Agora, Celeste, uma coisa importante no estabelecimento dos objetivos é a gente saber o que cada um pode estabelecer como objetivo pessoal, né? Porque a gente não pode imaginar que todas as pessoas que participam de uma clínica, como a gente vê, é uma faixa etária muito diversificada, tem adolescentes e tem pessoas de terceira idade. Então, evidentemente, os objetivos vão ser diferentes. E uma das coisas que a gente faz na clínica é exatamente fazer alguns exames, algumas avaliações com o enfermeiro, com médicos, para a gente ajudar as pessoas a encontrar o seu objetivo e a sua meta, né? Eu acho que esses exames, até o doutor Romulo pode falar um pouco mais desses exames que a gente faz dentro da clínica para alcançar, para que cada um possa estabelecer esse objetivo, né? Isso. Antes do Romulo falar, é só comentário adicional. Fico pensando até que o adolescente e o idoso podem ter o mesmo objetivo, talvez com uma meta diferente, né? Sim, sim. Porque aí é aquilo, né? Da performance física, etc. Porque a gente vê muitas vezes, né? Por exemplo, a questão da obesidade, que acomete tantos adolescentes agora, né? E que também para idosos, e é tão danoso, tanto para um quanto para outro. Então, o objetivo de perder peso, ele pode ser até o mesmo, mas aí vai ter uma diferença que, com certeza, a questão aí da própria medicina pode ajudar nesse ritmo, né? Nessa busca como um todo, né? É, exatamente isso. Os objetivos traçados, eles são importantes, não só para a gente tentar atingi-los, mas nos colocarmos em movimento. Quando você não tem nenhum objetivo, você não se movimenta. Então, isso é um ponto muito interessante. Mas para a gente atingir esses objetivos, é de fundamental importância, do ponto de vista médico, saber aonde você está. Se você quer chegar nesse lugar, você precisa saber aonde você está para atingir aquele objetivo. E para a gente, então, fazer uma avaliação interessante de onde a gente se encontra, como que o nosso corpo se encontra, como que o seu metabolismo se encontra, é interessante a gente, então, fazer alguns exames, como o pastor Silas citou, que a gente fez recentemente lá na Clínica de Vida Saudável, o exame de bioimpedância, um excelente exame para ver a parte de composição corporal, né? A gente, então, consegue medir a quantidade de gordura, a quantidade de músculo, o que representa de osso no seu peso, enfim, a quantidade de água, quais são os objetivos que a gente pode traçar em cima disso. E isso, para mim, é uma ferramenta muito interessante no sentido de atingir esses objetivos. A gente saber aonde a gente está, para a gente poder, então, traçar essas metas, como o pastor Silas falou. Isso aí. Antes da gente entrar até um pouco mais nessa coisa da prática do objetivo, a gente sempre tem falado e destacado o tempo todo que o Plano Mova, ele é pautado em princípios bíblicos e médicos, né? E hoje a gente está aqui falando de objetivo. Qual é o embasamento bíblico, pastor, para essa questão do objetivo? Pois é, Celeste, nós, como cristãos, nós temos que estabelecer também alguns objetivos para a nossa vida, no mundo, quer dizer, enquanto servos de Jesus, né? Quando eu leio, por exemplo, Salomão escrevendo no livro de Provérbios, ele diz que nós temos que olhar o nosso caminho para pisar firmes, para poder caminhar com a pegada firme. Então, eu acredito que essa expressão dele no livro de Provérbios significa que, para a gente viver a vida cristã, a gente precisa realmente saber onde a gente quer chegar para poder a gente saber e firmar os nossos pés num caminho adequado, né? E Paulo também escreve dizendo, deixando as coisas que para trás ficam, eu caminho para um alvo, né? Que era o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E eu acredito que toda vez que nós somos chamados por Jesus para viver uma vida bonita, uma vida santa, isso inclui a vida física também. E essa é a nossa percepção. Então, quando a Bíblia nos convida a caminhar com um objetivo, caminhar em busca de uma vida santa, de uma vida bonita aqui neste mundo, eu não posso mais conseguir, eu não consigo mais deixar de associar essa caminhada santa como uma caminhada em que o nosso corpo também é santificado, é separado, para alcançar essa soberana vocação em Cristo Jesus. Então, eu vejo todo esse plano dentro de um projeto de Deus para a nossa vida, como um objetivo que nós temos aqui na Terra enquanto discípulos de Jesus. Eu posso falar até um pouquinho sobre a questão de discípulo e disciplina, né? Que é uma coisa também muito importante dentro do plano Mova. Perfeito, perfeito. E assim, né, a gente sabe que o que Deus preparou para a gente, o que Ele quer para cada um de nós é essa vida plena e abundante, né? Uma vida plena e abundante não tem como ser dissociada de uma vida saudável, né, pastor e doutor Rômulo, porque saúde, a gente sabe quando você não tem saúde, parece que o espírito fica abatido, você fica, você não tem vontade de fazer nada, né? Você realmente fica ali molinho e tal, e a saúde, ela nos faz, nos dá vontade de viver, de correr, de passear, de ver o mundo, de ir para a praia, de comer, né? Todas essas coisas. Então, realmente, é tudo muito, muito interligado, né? É verdade. Eu já vou para o nosso primeiro intervalo, então vou no intervalo e a gente volta para continuar falando aí de objetivos dentro do plano Mova, tá bom? Vamos lá. Isso aí, né, gente? A gente está aqui de novo conversando, caminhando aqui para trazer para você detalhes do plano Mova, movimento, objetivo, verdade e alimentação, né? É a junção de palavras aí que vão nos definir, nos impulsionar para uma vida efetivamente saudável, super importante e é bacana, eu fico pensando assim nesse diferencial do plano Mova, que junta princípios bíblicos e médicos, porque muitas vezes, especialmente nós, cristãos, evangélicos, achamos que não precisamos recorrer ao médico, porque Deus resolve. A gente sabe que Ele resolve, né? Mas Ele deu conhecimento aos médicos exatamente para que a gente possa juntar essas coisas e caminhar de uma forma bacana, né? Por que tantas pessoas reagem tanto reagem, na verdade, assim, começam e daqui a pouco param. Começam o plano de alimentação, de exercícios, etc., e daqui a pouco param. O que que acontece? Antes de eu falar com o pastor, deixa eu falar com o médico aqui. O que que acontece com esse... A gente perder a vontade, gente que fica tão empolgada e daqui a pouco... É, esse aí é o mapa que nós encontramos atualmente, né? A epidemia da obesidade, é o foco que a gente está conversando aqui. Dois terços da população americana se encontra obesa. 60% mais ou menos das mulheres, hoje em dia, estão em uma dieta, em algum tipo de dieta. E a gente falou agora há pouco dos adolescentes, 90% dos adolescentes já experimentaram um tipo de dieta. Mas o que me chama mais atenção é que 95% é o que os trabalhos mostram. 95% de quase todas essas pessoas que perderam peso em alguma dieta, elas reconquistaram o peso até um ano depois. Ou seja, é esse vai e vem. Isso é muito explicado de uma forma fisiológica. É como se nós chegássemos para o nosso corpo e falassem a partir de amanhã não teremos mais comida. Se nós recebêssemos essa informação, o que que nós faríamos? Supermercados, a partir de amanhã, não terão mais comida. Nós sairíamos correndo para estocar comida. E é isso que acontece com o nosso corpo em dietas muito radicais. Nosso corpo pensa que nós precisamos estocar. E mais na frente, algumas reações metabólicas relacionadas à leptina nos levam a ter um pouco mais de fome. Ou seja, a pessoa sai de um programa com um pouco mais de fome. E aí ela volta para os seus hábitos, então ela tende a engordar. Isso tudo gera um ciclo que gera problemas também cardiovasculares, de hipertensão. Mas o que eu vejo mais importante atinge uma parte psicológica, no sentido de fracasso, de vai e vem, e a pessoa acaba ficando desanimada e acaba então progredindo para uma vida não saudável. É mais ou menos isso que acontece nesse ciclo metabólico do se vai e vem que a gente chama de efeito sanfona. Exato. E quais são as consequências psicológicas, por exemplo, dessa questão do efeito sanfona? As pessoas não engordam, emagrecem. Existem consequências psicológicas? Antes de falar das consequências, eu queria considerar que uma das razões do ponto de vista psicológico é exatamente a falta de objetivo. As pessoas muitas vezes empolgadas com alguma coisa que ouvem ou veem, até com alguém por perto que perdeu peso, está com uma vida mais saudável, as pessoas começam um plano impulsionado por aquela motivação inicial, mas eles param porque não tinham objetivo e não tinham a meta. Então, essas também são razões e também a ausência de uma motivação intrínseca. Às vezes as pessoas se motivam porque está chegando o verão. Então, eles querem fazer um plano de vida saudável porque querem ter uma estética, ter um corpo mais definido, mais sarado. Então, a motivação é o verão. Ou a motivação pode ser até mesmo a culpa. Muitas vezes as pessoas se comparam com outros e se sentem mal porque estão aquém daquilo que gostariam quando olham para um outro referencial. Então, a culpa pode mover para algum estágio de alimentação diferente, de exercício, mas acaba parando, porque essa motivação não é uma motivação que vai sustentar o objetivo e também não tem uma meta definida muitas vezes. Agora, nós estamos baseando o plano novo exatamente numa motivação que a gente acha que é fundamental para o cristão, que é exatamente o que está em 1 Coríntios 10, 31. A Bíblia diz que quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, fazia tudo para a glória de Deus. Então, nós acreditamos que se a pessoa acorda todo dia de manhã e pergunta a si próprio, o que eu posso fazer para agradar a Deus hoje com o meu corpo? Se ele passa numa loja onde tem a exposição na vitrine de um monte de salgadinho, de coisas assim pouco saudáveis, e ele então tem vontade de comer, ele vai perguntar, isso agrada a Deus? Porque se eu vou fazer alguma coisa que conspira contra o meu corpo, contra a minha saúde, isso realmente não agrada a Deus. Então, a motivação é a glória de Deus. A motivação é fazer o que Deus quer que façamos com o nosso corpo. Agora, com relação às consequências do efeito sanfona, do ponto de vista da psicologia, o Romulo já falou alguma coisa, eu queria dizer exatamente que se cria uma certa percepção, até inconsciente, de que eu não vou conseguir nunca seguir um plano de vida saudável. Eu nunca vou conseguir, porque eu já comecei várias vezes e parei. Então, isso cria de imediato uma percepção nociva, e as pessoas falam isso no consultório, eu queria, mas não consigo. Então, eles estão se definindo como pessoas que nunca conseguem. E a gente tem que mudar essa cabeça. Mudar a cabeça, né? Outra coisa também, Celeste, é que isso baixa a autoestima. Quem começa e para, começa e para. Eles começam a dizer, eu sou fraco, eu não consigo, eu não tenho condição, eu não tenho perseverança como outros. E as pessoas, então, também têm como consequência desse efeito sanfona, do ponto de vista psicológico, reduzir sua autoestima, né? Verdade. Eu quero voltar, mas só para não perder esse gancho ainda com o Romulo, existem efeitos efetivamente químicos, físicos, nesse processo do efeito sanfona, que acabam fazendo com que ele seja contínuo, né? Porque a gente vai, daqui a pouco a pessoa... A gente está sempre falando aqui da obesidade, mas porque a obesidade é a que mais aparece, talvez a que mais angustia as pessoas, porque o plano Movo não é um plano só para emagrecimento, né? A gente está falando de vida saudável. E como você citou, a gordura física, a gente aqui não está enfatizando a questão estética, mas de saúde, ela traz outras doenças, né? Uma série de outras doenças que prejudicam mesmo a pessoa. Mas, essa questão do engorda e emagrece, engorda e emagrece, né? Isso traz alguma questão mesmo física, médica, além da espiritual, da psicológica? Sem dúvida nenhuma, né? Os trabalhos já mostram que, conforme você vai sofrendo esse efeito, mais difícil vai sendo de perder. Isso é um ponto, né? Então, você vai acumulando isso de uma forma gradativa. Mas, essa resistência leptínica, leptínia é um hormônio que foi descoberto nas próprias gorduras que nos dá a sensação de saciedade. Ou seja, a gente vai tendo uma resistência a esse hormônio e a gente vai ficando, precisando comer mais para estar saciado. E tudo isso envolve alterações metabólicas que vão começar a aumentar a obesidade, consequentemente, né? Aumento do peso, vão levar a problemas cardiovasculares, aumento da pressão arterial normalmente está envolvida com esse processo de emagrece e aumenta por causa da complacência também dos vasos. Você tem as alterações do colesterol, que é uma coisa que a gente sempre enfatiza, né? Que é importante essa observação. Enfim, toda uma cascata de processos inflamatórios que acontecem nesse vai e vem que acabam por culminar com algumas doenças que a gente vê aí cronicamente, como a hipertensão, diabetes, enfim, essas questões que são bem enfáticas no nosso dia a dia. Então, é isso que acontece. É impressionante como o organismo, o corpo da gente é de fato uma máquina, uma máquina que tem cérebro. você estava falando assim, ah, se a gente recebesse a notícia hoje de que não vai faltar comida, o que a gente vai fazer? A gente vai lá e estoca, verdade. E o organismo da gente faz a mesma coisa, quer dizer, a gente tem um processo, né, aí físico, que é psicológico, mental, que o corpo da gente faz a mesma coisa. E a outra coisa, assim, isso de que no efeito sanfona, engorda e emagrece, engorda e emagrece, o organismo da gente aprende esse negócio também e ele realmente passa a ter mais dificuldade. Quer dizer, isso não é invenção da cabeça da gente, não, né? Isso é verdade, acontece mesmo com o corpo da gente, acontece, é físico. E aí, como a gente pode ter disciplina nesses programas de alimentação? Aliás, antes dessa de ter disciplina, eu queria fazer uma outra pergunta para o senhor, pastor. O senhor estava falando aqui da gente poder olhar para o corpo como o templo do Espírito Santo, né? E de repente, diante lá daquele docinho, daquela coisa que, daquela gordurinha, daquela carne não sei o que, que a gente sabe que vai fazer mal para a gente, a gente pensar com essa mentalidade de corpo do Espírito Santo, de Deus vai se agradar, eu fico pensando na relação disso e a gente trazendo isso para uma outra frase, que é, não, não vou comer porque é pecado. E como, muitas vezes, é ruim a gente deixar de fazer as coisas porque a gente acha que é pecado, né? Nos remetendo àquela coisa do processo de culpa, não é pecado, eu não vou fazer isso porque é pecado, porque Deus não vai gostar. E aí, a gente tira uma responsabilidade da gente para deixar ela todo dia com Deus, né? Como Ele não vai gostar, eu não quero fazer. E daqui a pouco isso pode ficar tão pesado para as pessoas que elas, pá, deixam para lá. O que o senhor comenta a respeito disso, pastor? A Bíblia diz que Deus nos ama, né? Deus é amor e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho ingênito. Deus ama você, ama a mim, Deus nos ama a todos. Deus ama um atleta, Deus ama uma pessoa obesa, Deus ama o sedentário e Deus ama aquele que tem uma prática de exercício. Então, nós nunca devemos considerar que Deus, de alguma maneira, vai olhar para nós de banda, de lado, não vai olhar para nós com o mesmo amor se a gente desobedece, né? A obediência a Deus não é para que Deus se incline para nós, Ele já se inclina para nós. E é porque Ele nos olha, porque Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós que nós tentamos buscar o melhor que Ele quer para a nossa vida. Então, nós não devemos pensar que se comermos um brigadeiro estamos dentro de um plano de vida saudável que Deus vai ficar triste ou que Deus vai, de alguma maneira, nos punir ou que a gente tenha que se sentir culpado diante de Deus. a gente pode se sentir culpado diante da nossa consciência e do nosso desejo de buscar uma vida saudável, mas não que isso vá trazer um olhar diferente de Deus sobre nós, não é? Então, a gente precisa ter isso em mente e uma das coisas que a gente tem falado no Plano Movo é exatamente isso, Deus nos conhece e Deus sabe que tem pessoas que não conseguem fazer algum tipo de exercício que outros conseguem, mas essa pessoa não pode se sentir culpada, não é? Há pessoas que têm alguns problemas de saúde e não podem fazer uma alimentação como outros podem, não devem se sentir culpados, mas cada um pode, em alguma dimensão, fazer alguma coisa melhor para a sua saúde e eu tenho a convicção de que quando nós cuidamos do nosso corpo e procuramos o que é melhor para a nossa saúde, eu creio que Deus fica feliz porque vê que nós estamos obedecendo e estamos buscando alguma coisa que eu creio que é o propósito dele para a nossa vida, que é ter uma vida saudável e longeva. Perfeito, perfeito. Acho que agora sim, agora dá para a gente fazer aquela pergunta de como ter disciplina, né? Nos programas de alimentação e exercícios físicos, garantindo que isso se incorpore na nossa rotina, né? de uma forma contínua e não apenas como uma moda que daqui a pouco vai sair, a gente vai cansar, vai parar de fazer e aí volta tudo de novo, né? Mas essa resposta é logo depois do nosso intervalo, tá bom? Vamos lá. Isso aí, queridos. Hoje aqui, né, a gente continuando a falar, sobre o Plano Mova, estamos falando hoje sobre o O, objetivo dentro desse plano. Pastor, no outro programa, Pastor e Rômulo, Rômulo, não fica chateado, não, entendeu? Acho que é hábito assim, né? Vai lá com o pastor, né? Mas também tem aqui a coisa da hierarquia, né? Com certeza, com certeza. Tem coisa da hierarquia, vai ser logo o pastor. Eu vou falar mais doutor, tá bom? Mas, quando a gente falou aqui, quando a gente estava falando sobre movimento, vocês anunciaram a Clínica de Vida Saudável, que iria acontecer, né? Agora no mês de março, lá na PIB Copa, e aconteceu, né? E aconteceu. Vamos ver um vídeo da Clínica de Vida Saudável, que aconteceu lá no último sábado? Roda aí. Como você tem cuidado do seu corpo? Foi pensando nessa pergunta que surgiu o projeto MOVA, Movendo-se para uma vida saudável. O programa, idealizado pelo pastor Silas Oliveira e seu filho, o médico Rômulo Oshman, foi inaugurado no último sábado na primeira igreja batista em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo o pastor Silas, cuidar do físico é tão importante quanto cuidar da alma. A gente vai para o aspecto bíblico, né? Entendendo que essa é a vontade de Deus para a nossa vida também. O homem, na verdade, é um ser completo, corpo, alma e espírito. E nós entendemos que você deve buscar saúde em todas essas dimensões. Para alcançar essa mudança de atitude, três temas foram abordados por profissionais da área. Então, vamos lá. Primeiro, é importante ter foco. Na medida que você começa a colocar, a mensurar, que você começa a colocar uma medida para aquilo que você quer alcançar, ele vira uma meta. Ele deixa de ser um desejo e vira uma meta. Então, o foco, ele é fundamental para tudo o que você faça. Segundo, praticar exercício físico. Você é quanto exercício você faz. Então, o autocontrole, o teu domínio próprio, promissão de doença e tanta coisa, imunidade, e problemas cardiovasculares, e melhorar a pressão, e tanta benefício que é difícil contar nos dedos. A gente pode ficar meses falando de benefícios. Terceiro e último, o que não poderia faltar, uma alimentação saudável. A minha concepção é que o alimento, ele deve ser primordial na atenção da nossa saúde, tanto para as questões de saúde, que os problemas de saúde, quanto na manutenção de uma vida saudável. Após palestras, exercícios físicos e exames de alta precisão da composição corporal, o pessoal aqui saiu com um desafio claro a ser alcançado. Motivação para fazer os exercícios diários, baixar as taxas de açúcar, colesterol, e com tudo isso aumentar a autoestima, né? Uma vida saudável, né? Para poder estar de bem, para criar esse filho com uma vida saudável e uma vida, assim, bem disposta. Apesar da missão difícil, eles sabem que nada é impossível. E motivação é o que não vai faltar. Com o que eu ouvi hoje aqui, dos profissionais, que a qualidade é boa, eu acho que eu vou conseguir. Difícil sim, mas não é possível, né? E aí a gente vai começar a botar em prática agora, com essas palestras, foi muito útil e bem propício, momento propício para a gente. Aí, bacana, né? Vai ter mais clínica, pastor? E Rômulo, vai? Bem, na igreja de Copacabana, esse grupo de profissionais que apareceu ali, eles vão dar continuidade a esse projeto, né? Eles vão se encontrar mensalmente com esse grupo para continuar incentivando e dando direção. E uma coisa interessante, esses exames, como o Rômulo falou aqui hoje, eles vão definir um plano basicamente para cada pessoa, para cada grupo de pessoas muito próximo, né? Com características próximas. Então, nas próximas vezes que o pessoal da clínica se encontrar, os profissionais, eles vão orientar mais especificamente o tipo de exercício, o tipo de alimentação, mais voltado para aquele grupo, para um grupo específico e dentro daquilo que foi observado na triagem que foi feita, né? Então, a clínica vai continuar na igreja de Copacabana e o nosso plano, né? A gente está indo nas igrejas, fazendo as palestras, mostrando o plano Mova e também desafiando a fazer a clínica de vida saudável naquela igreja. esse é o nosso plano. E quem quiser receber a clínica, receber vocês, como é que faz? É, entra em contato pelo nosso e-mail, né? Que está sendo divulgado aí ou pelo nosso celular, né? E a gente vai agendar para estar indo fazer esse trabalho. Bacana, pastor, bacana. O senhor disse aquela equipe de profissionais continua com a clínica, quer dizer, vocês estão sendo multiplicadores também, né? Tem a ideia, criam a infraestrutura e vão lá impulsionando para que esses grupos continuem o trabalho e assim expandindo a possibilidade de todas as pessoas terem uma vida saudável. Que bacana. Que bacana. Mas aí eu volto para cá, né? Como é que a gente faz para ter disciplina, doutor, nesses programas de alimentação, de exercícios, de tudo? Pois é, invariavelmente as pessoas chegam no consultório e colocam, olha, essa é minha última tentativa, eu já tentei várias dietas e não consegui. Enfim, e eu cada vez mais tenho tido a visão de que a dieta simplesmente por si só ela não funciona, né? A pessoa não consegue desenvolver essa disciplina porque a dieta, a palavra dieta vem do grego diaita, que significa modo de vida, modo de vida. ou seja, as pessoas querem buscar simplesmente uma mudança momentânea, mas o que a gente realmente precisa é uma mudança de estilo de vida, mudar alguns hábitos. E é por isso que eu acredito muito que o Plano Mova possa realmente mudar a vida das pessoas, porque ele não está focado somente no movimento que a gente falou e nem no alimento que a gente vai falar, mas principalmente no que a gente está falando aqui hoje, ter objetivo, objetivos em mudar hábitos. E eu acredito que a mudança desses hábitos é que realmente impulsionam a gente, isso se torna uma coisa natural para a gente, então a gente não precisa daquela disciplina, isso se torna mais tranquilo. E o nosso cérebro é muito interessante, a gente cria e recria os hábitos de forma que a gente possa focar numa vida saudável e isso é muito interessante dentro do Plano Movo. Então essa disciplina, eu acho que ela só consegue ser instalada a partir da mudança desses hábitos, dessas novas perspectivas. quando a gente muda o hábito, quando essa mudança efetivamente acontece, a gente consegue dosar tranquilamente aquela vontade, né, da gordurinha, da carne, do doce, do isso, do aquilo, aí fica natural, né, fica natural. E quando fica natural, fica bacana. Você vai dar continuidade, pode até comer um docinho de vez em quando, não vai morrer por causa disso, né, mas aí isso efetivamente se torna natural. Mas isso tem base bíblica, pastor? Pois é, tem base bíblica, sim. Mas antes de falar da base bíblica e da disciplina, queria, ainda dentro dessa questão do objetivo, dizer que ouvi recentemente, aliás, na palestra da psicóloga no sábado lá na igreja, ela dizer que das pessoas que param um programa de exercícios ou de alimentação, somente 70% conseguem voltar uma segunda vez. E desses que param uma segunda vez, somente 60% conseguem voltar uma terceira vez. Ou seja, cada vez que para, é mais difícil as pessoas retomarem, não é? Então, vai diminuindo cada vez mais o percentual daqueles que querem insistir no plano. E para insistir, precisa realmente de disciplina. Disciplina não é alguma coisa prazerosa. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 12, verso 11, que a disciplina no seu primeiro momento, ela é desagradável, ela não é prazerosa, mas ela produz fruto de justiça, ou ela produz um resultado bom no final. Quando a gente corrige uma criança, um filho, não é? A correção não é boa naquele momento, nem para a criança, nem para o pai que precisa corrigir. Mas o que ele está esperando? Um resultado daquilo depois. E mais tarde, essa criança vai dizer também, olha, meu pai me orientou, me disciplinou, me advertiu em alguns momentos, por isso hoje eu sou quem eu sou. Então, do ponto de vista da vida saudável, nós cremos que realmente manter o foco, manter a disciplina, se abster de algumas coisas em algum momento não é prazeroso. Você programa correr de manhã e está chovendo, e você diz, não, eu não vou parar, eu não vou deixar de correr porque está chovendo, mas sair correndo na chuva não é uma coisa agradável. Você vai numa festa de aniversário, você está com um plano de uma alimentação saudável, e as pessoas chegam com um prato de salgadinhos, você começa a salivar, você naquele momento vai dizer, eu preciso manter minha disciplina, isso não é uma coisa agradável naquele momento, mas o resultado depois, como diz a Bíblia, é um resultado favorável. Por isso que eu acho que disciplina é uma coisa bíblica. E é mais uma coisa interessante, Celeste, a palavra disciplina e a palavra discípulo tem a mesma raiz, discípulo, disciplina. Então, a nossa compreensão é que um discípulo de Cristo deve ser uma pessoa disciplinada, não somente nas disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a leitura bíblica, a adoração, mas também na disciplina das coisas físicas, a alimentação saudável, a atividade física, não viver uma vida sedentária, isso são disciplinas físicas. E o discípulo de Cristo deve ser uma pessoa disciplinada também. Perfeito, faz todo sentido, faz todo sentido. Tem uma disciplina diferente de rotina, mas elas de alguma forma têm a ver, são primas e irmãs de alguma forma. Tem até uma peça que rodou aí no mercado que é Não Falem Mal da Rotina, porque de fato a gente precisa de alguma rotina, a gente precisa. A vida sem disciplina ela é insuportável, sem uma certa rotina ela é insuportável. Não existe, não existe uma vida que possa ser tocada se não tiver é um componente de disciplina, de um encaminhamento que nos dê uma sustentação de vida. Novidade é ótima, mudança é excelente, mas o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo também é uma loucura. É uma loucura. O que é mais fácil uma pessoa, vocês criaram inclusive uma oração do crente saudável. O que é mais fácil, ter uma disciplina de oração ou uma disciplina de alimentação? Eu quero voltar antes a um ponto do Rômulo, a questão da mudança de hábito, quer dizer, então a mudança de hábito e a mudança de pensamento são coisas importantes para a disciplina, quer dizer, a disciplina é mudança de hábito e permanecer nesses hábitos, e para mudar hábito precisa mudar o pensamento também, que é uma coisa que a Bíblia também nos fala sobre isso. Agora, a pergunta que você fez, o que é mais difícil? A rotina da oração, a disciplina da oração ou a disciplina da alimentação, por exemplo? Eu acho que as duas são difíceis. Quando a gente pensa em oração, a gente, na verdade, a gente não sabe orar direito. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. a questão da oração é que muitas vezes nossa oração é transferir para Deus responsabilidades nossas, entendeu? Então, eu acredito que oração se torna uma disciplina difícil, um hábito difícil, porquanto orar é se comprometer, orar não é transferir responsabilidade. Então, quando eu peço a Deus, Senhor, me dê uma vida saudável, olha, eu estou comprometido com isso, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu acho que nesse aspecto a disciplina da oração é difícil. A disciplina da alimentação também é difícil porque entra um outro componente aí que é o prazer, não é? Então, o nosso cérebro, ele nos leva a buscar coisas prazerosas, mas as coisas prazerosas, elas não são necessariamente as coisas melhores e saudáveis, não é? Então, nós vivemos num mundo que nos chama para viver o prazer, o prazer do momento, o prazer da hora e a gente vive numa filosofia hedonista que ensina que tudo que dá prazer é válido, para nós não, entendeu? Para nós, tudo que é saudável e bíblico e é a orientação de Deus, isso sim, é válido, não é? Então, a disciplina da alimentação se torna difícil porque a gente tem que lutar contra o prazer, não é? As duas são difíceis, mas eu penso que ambas podem ser seguidas, não é? E acredito também que se você não tem uma disciplina de oração e não tem uma disciplina de alimentação, você de alguma maneira não está sendo obediente a Deus. É isso aí. E é interessante dentro dessa sua fala porque tem uma coisa assim, né? Quando a gente começa a conhecer a Bíblia e ver as propostas de Deus para a gente, a gente vai ver que tudo o que ele propõe é bacana, não é? É para o nosso bem, né? Às vezes não é gostoso, não é lá, mas é para o nosso bem. Pode seguir que você vai se dar bem, né? Não tem errada, não tem errada. Nos planos de Deus não tem furada nenhuma. Você vai se dar bem. Doutor Romulo, qual a importância da genética para essa questão do sedentarismo, da má alimentação? Isso vem dos nossos pais ou depende mesmo de nós? Como é que é esse negócio? Pois é. Em 1990, a ciência passou por uma revolução muito grande. Começou-se um projeto que transformou muito o nosso conhecimento, o projeto Genoma. Ele terminou, durou 13 anos, gastou mais de 50 bilhões de dólares para a gente definir o nosso genoma. E a partir disso, a gente começou a entender algumas coisas. Mas mais importante do que o projeto do Genoma foi descobrir que existe uma epigenética, algo acima, ep, acima da nossa genética, que são as coisas que a gente estava falando sobre os hábitos. Nós podemos modificar a nossa genética no sentido dela se expressar. É como se fosse um interruptor. Nós temos lá o gen, a gente pode ligar ou desligar. E os nossos hábitos é que ligam e desligam esse interruptor. Então, essa é a importância da genética hoje em dia nesse sentido. Então, eu não acredito e hoje a gente vê que a maior parte das doenças, elas não estão ligadas com a genética. Apesar de você poder herdar os genes dos seus pais, você pode expressar esse gene ou não. E os seus hábitos é que vão definir se esses genes vão ser expressados ou não. Então, eu entendo que essa questão é muito mais relacionada aos nossos hábitos, à nossa epigenética, do que principalmente a nossa genética. E a gente vê muitas vezes, eu já conversei com vários médicos aqui, que eles falam isso. Olha, não, você pode ter lá uma predisposição, mas o que dizem cadeia é tal coisa, né? Você fazer isso, você fazer aquilo e tal. Então, isso está completamente em linha com o que você está colocando aqui agora. Celeste, no consultório, muitas vezes, os pacientes trazem essa visão de uma determinação genética. Eles dizem o seguinte, bom, meus pais eram assim, tinham esse estilo de vida, é muito difícil eu romper com isso agora. Quer dizer, então, o nosso trabalho também psicológico é tentar as pessoas desconstruírem esse pensamento de que eu estou determinado pela minha família de origem a ser o que eu não quero ser, não é? Então, sempre nós podemos mudar, como diz o Rômulo ali, eu posso desligar esse interruptor, ou seja, eu posso mudar o meu hábito. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiramente, ela incomoda, depois liberta. É isso aí, é isso aí. Gente, eu já tenho aqui para o nosso último intervalo, até já estourei o tempo. Vou para o intervalo e a gente volta para considerações finais, tá bom? Vamos lá. Isso aí, queridos. Aqui nesses momentos finais, né, de falarmos sobre objetivos dentro do Plano Mova, caramba, a gente podia ficar aqui conversando um tempão, né, e tem muita coisa para ser dita, mas é isso aí, é, tem outros momentos, a gente vai voltar a conversar, hoje e agora, nesse tempo final, eu queria ouvir as considerações finais de vocês, essa visão de vocês, né, dentro do Plano Mova, da questão de objetivo e um espaço livre para despedida e considerações. Ok, já que eu não sei exatamente quanto tempo eu vou poder falar nessas considerações, porque a qualquer momento posso ser, está usando mais tempo do que o disponível, eu queria, posso dar um abraço para as pessoas que estão assistindo o programa? Claro, pode. Então, eu tenho algumas pessoas que estão assistindo o programa hoje, com certeza, né, eu queria dar um abraço para o Silas Barreto, da Primeira Igreja Batista de Macaé, que é um telespectador fiel do Cabeça para Cima, também da psicóloga Shirley, que tem entrado em contato comigo depois de cada programa, né, e meus pais, Ismael e Jacira, que estão também assistindo o programa Cabeça para Cima hoje. bacana, bacana. Mas só a gente fez uma semana aqui de desafio, etc, e a gente teve ligação assim de Macaé, viu, uma coisa muito legal, muita gente por lá também nos assistindo, isso é bom, muito bom. Então, nós estamos falando de objetivo, então nessas considerações finais, eu quero enfatizar que os nossos objetivos, eles estão sempre assentados sobre os princípios da palavra de Deus, ou seja, nós queremos descrever o que nós queremos alcançar, que é o objetivo, considerando o que Deus quer para a nossa vida. E há duas coisas que eu queria enfatizar nesse final de programa. O primeiro é exatamente a mudança de hábitos, né, nós precisamos mudar nossos hábitos. Eu mudei radicalmente meus hábitos há sete anos atrás, né, um dia eu acordei e disse, vou mudar meus hábitos, e comecei a mudar os meus hábitos em relação à minha vida física, do ponto de vista da atividade física e do ponto de vista da alimentação. Então, a minha alimentação hoje é uma alimentação gerada por novos hábitos, hábitos de me alimentar. Então, é muito importante considerar isso, porque o nosso cérebro, aí o Romo podia falar um pouquinho sobre isso, o nosso cérebro habitualiza tudo, A gente já viu, né? É, então, o cérebro poupa energia, porque se a gente não é um hábito, é uma coisa que tem que ser pensada. Hábito é uma rotina neurológica, segundo o Charles Duig, do livro O Poder do Hábito, ele diz que hábito é uma rotina neurológica que você repete certas tarefas sem pensar muito, quase automaticamente, isso é um hábito, uma tarefa, é uma rotina neurológica. E mudar esse hábito é possível, né? E a Bíblia diz que é possível, e a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é uma nova pessoa, é uma nova criação, é uma nova criatura, né? Então, esse ser novo é um ser novo também do ponto de vista da sua vida física. Perfeito. Entende? Então, eu acho que isso é importante. E o segundo é a mudança de pensamento, né? A Bíblia diz que não vos conformeis com os pensamentos deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. isso eu acho que é importante. Bacana. E é isso aí, né? É a base bíblica, o lado bíblico do plano Mova. Rômulo, só para não te deixar aí, né? Que o pastor gastou o tempo todo, só dizer tchau. É, um tchauzinho aí para todos e um incentivo de traçar os objetivos, né? Os nossos objetivos definem muito o nosso caminho, eu acho importante. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, você vai ter sempre os mesmos resultados. Então, traçar objetivos para que tenham resultados cada vez melhores. E isso aí parece bobagem, mas é incrível porque se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Ou você muda, ou nada muda. Não é mesmo? Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês, uma delícia. Mas a gente vai voltar, né? E o nosso próximo momento aqui é... Verdade. Verdade. Vamos falar sobre verdade. É o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigada pela sua presença também conosco e terminamos o programa de hoje deixando vocês com a Bruna Olli que canta pra gente. Paz. Hoje eu quero expressar a ti o que eu sinto no meu ser sobre a tua Deus por tudo que eu alcancei em ti Mesmo sabendo que não sou merecedor Procurei encontrar o melhor em mim pra te dar como oferta agradável Descobri que o meu tudo é menor do que te ter em mim Senhor Quanto mais eu recebo percebo é então que de ti eu sou mais dependente sempre vou te adorar e jamais irei deixar de te dizer que eu desejo tua presença Tchau